O plástico está em toda parte, mas você sabia que ele também está dentro de você e de mim? Sim, partículas minúsculas de plástico já foram localizadas no sangue, no coração, na placenta, no leite materno, no cérebro e até nos testículos humanos. Chocante, né? Esse é o resultado não só do descarte inadequado de lixo plástico, como também do aumento exponencial da presença desse material na vida contemporânea. Mas como é que o plástico foi parar em tantas partes do nosso corpo? Eu vou te mostrar o que a ciência já revelou sobre isso. Eu sou Fernanda Mena e esse é o sexto e último vídeo da série sobre a crise do lixo em que a humanidade se meteu e os caminhos para fora dela. Para isso, a gente precisa olhar além do lixo. A gente já tratou aqui da onipresença do plástico nas nossas vidas e de como o seu descarte inadequado gera problemas ambientais. Boa parte dele vai parar no mar. Os animais marinhos confundem pedaços de plástico com as suas presas e ingerem esses resíduos, às vezes em tamanha quantidade, que o seu trato digestivo fica entupido e eles morrem de nanição. Quem não se sensibiliza com o sofrimento animal agora tem outro motivo para se preocupar com o lixo plástico nos mares. É que ele pode parar no seu prato. Isso porque o plástico sofre um processo permanente de degradação e fragmentação que gera os chamados microplásticos, partículas com menos de meio centímetro de diâmetro, que no mar são encontradas em ostras, mariscos e também nos peixes comuns ao consumo humano. Existe ainda um subgrupo dos microplásticos chamado de nanoplásticos. São partículas que medem menos de um centésimo de milímetro, o que quer dizer que ele é 70 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Os microplásticos encontrados no corpo derivam de diferentes tipos de polímeros. O polipropileno da embalagem de sorvete, o politereftalato de etileno, também conhecido como PET, e o poliuretano das espumas e esponjas e por aí vai. E eles não vêm só do mar. Pesquisas já apontaram que eles entram no nosso organismo por três rotas. Via oral, via respiratória, e via dérmica, pela pele. Via oral porque não só peixes e mariscos podem ter microplásticos, mas essas partículas já foram encontradas na água da torneira, na água mineral engarrafada em plástico e até na cerveja. Também no salmarinho, no iogurte, no arroz, em frutas e vegetais. Um estudo britânico estimou que, ao longo de uma semana, a gente ingere, em média, 5 gramas de microplástico, o que equivale ao peso de um cartão de crédito. Já a via respiratória é uma porta de entrada permanente de microplásticos. As partículas são desprendidas de tecidos sintéticos, plásticos e pneus, e ficam dispersas no ar a ponto de já terem sido encontradas em regiões remotas dos Alpes italianos, onde produtos embalados em plástico praticamente não chegam. Em Paris, por exemplo, um projeto mensurou a quantidade de microplástico dispersa na atmosfera da capital francesa para calcular que, numa pancada de chuva, caíam mais de 100 quilos de plástico junto com a água. Se esse episódio já está parecendo um filme de terror para você, agora é a hora de tirar as crianças da sala. Pesquisas que mediram a quantidade de microplástico no ar revelaram que a concentração dessas partículas é até 45 vezes maior dentro das casas, onde, em geral, tem mais plástico. Estofados, tapetes, cortinas, sacolas, eletrodomésticos, a lista é extensa. Por último, a via dérmica, que é a menos estudada e que pode ter como fonte tanto os nanoplásticos do ar, como aqueles contidos em maquiagens, cremes e outros cosméticos. Seja pela pele, pela ingestão ou pela respiração, cientistas acreditam que as menores partículas de microplástico penetram na corrente sanguínea e se instalam em diferentes órgãos do corpo. Enquanto defensores do plástico afirmam que essas partículas podem ser inertes, pesquisas apontam na direção contrária e já associaram a presença de microplástico a doenças cardiovasculares. Além disso, alguns plásticos contêm certos tipos de aditivos que já foram identificados como cancerígenos e geradores de desequilíbrios hormonais, como puberdade precoce, por exemplo. Mas esses efeitos ainda estão em estudo. Como evitar esses invasores de corpos? A gente não pode parar de comer nem de respirar, então hoje é praticamente impossível evitar totalmente os microplásticos. Há quem defenda que o único caminho é a redução da presença desse material apenas aos itens essenciais à vida, enquanto pesquisas têm se voltado para fungos e bactérias que parecem ser capazes de digerir essas partículas de plástico. Haja bactéria!